Felinhos! Enfim o Test Ride BMW S1000RR no templo. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz de apresentação com os Cezenas, o link está aqui. Vou deixar no final desse vídeo também. Lá a gente fala as principais mudanças, ficha técnica, etc. Agora é feeling. Vou subir na moto e eu já volto. Vamos lá. Antes, eu preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, andei com a calibragem original. Segundo, o câmbio está padrão. Você tem que pensar para não errar a margem. E a moto com o pneu mais cheio, ela acaba sendo um pouco mais rápida. Porém, conta com a aerodinâmica da moto. Tanto da parte das carenagens com a nova asa ali, que é uma alma fixa na carenagem. Quanto às suspensões também e até mesmo o chassi, que é uma mudança. Mas, pontuando o que mudou em relação à antiga na versão premium, que é nem aditada. Escapamento da Karpovic. A agulha mais alta. A asa, que faz parte agora da carenagem. E o Slide Assistant Control, que é o saída da moto de traseira. Essas são as principais mudanças em relação à antiga. Lógico, 210 cavalos, ganhou 3 a mais, 197 quilos. Então, uma relação quase 1 para 1. Se a gente colocar, são 16,5 de tanque. Então, chega muito próximo do luxo máximo. Beleza? Vou tentar fazer um áudio um pouco melhor aqui nesse ambiente, não sei. Mas, ó, o entre-eixo, 16 milímetros para trás, coroa 45, manteve-se a relação. Quando você aumenta o entre-eixo, você tem mais estabilidade de reta. Essa moto está com um fôlego diferente da antiga. Então, como ela vem dos 8 para cima crescendo forte, é interessante que você tenha algo mais estabilizado de reta. E outra, você consegue, inclusive, uma sutileza no como ela atravessa, no slide. E isso é bom porque ajuda a própria eletrônica. Ele acaba sendo um freio inteligente. E se você sobrecarregar aqui sem querer, pá, ela mesma vai aliviar para manter onde está programado ali. E aí, dentro da eletrônica, junto com a posição do acelerador, a borboleta, controle de tração, o freio traseiro, ela vai garantir que a moto continue caminhando para frente, parando, estabilizado, sem que ela venha chicotando, quicando, tirando a atenção do piloto para onde ele tem que ir e ficar esperando a roda traseira se acalmar para poder tomar uma decisão. Então, ficou mais fácil a pilotagem realmente aqui. Só que, em contrapartida, quando você também tem esse aumento, você deixa ela um pouco mais lenta de transição. Então, é notório no S e saindo laranja S, pinheirinho, pico de pato, está mais lenta nas transições que o modelo anterior. É pouco, mas está. Só que isso é compensado pelo ganho do motor. Então, o fôlego está diferente em alta. Embaixo, ele está um pouco mais tranquilo, até 4, 5 mil RPM. No meio, ele já vem ganhando e aí passou dos 8, no seu limite, ele quer ir para cima. Em relação à aça, ela aponta a moto para baixo, deixa a moto olhando para o chão para que seja mais eficiente. A frenagem, olha que eu andei, como eu falei, bem cheia. Então, a moto ia continuar caminhando e ela estava mirando para baixo. Então, cara, ponto muito positivo aí nessa parte aerodinâmica. A bolha também, eu encaixei sensacional ali, o capacetinho ficou certinho, para não ficar vibrando nem nada. Então, eu encaixei legal aqui também, posição piloto. Para a minha estatura ficou confortável. Os freios. Funciona muito bem, progressivo. Eu consigo dosar bacana na bomba também. São 3 voltas, né filho? Então, dessas 3 voltas, foi tudo perfeito. Mas eu tenho uma memória da antiga e as que eu já andei, não vejo o freio baixar, eu vejo ele estabilizar. Então, isso é bem interessante. A questão da roda, esse aqui é um alumínio forjado e a fixação do disco é diferente, tá? Na outra, que é a Premium, aqui é aberta. E filhos, é o seguinte, em relação ao painel mexer, continua assim, da mesma forma do antigo aqui, os ajustes. E a facilidade é igual, quem já tinha um modelo anterior a esse, não vai ter dificuldade para se acertar nesse modelo aqui. Agora, quem sai da ser melhor para vir para cá, aí vai ter que fazer uma estudada e tal, para poder acertar. Eu consegui um acerto bem legal de suspensão dessa moto. Aqui onde ele está lá fora, não vai dar para mostrar, mas eu consegui uma conversa muito bacana. Então, você tem muito ajuste, muito belírio para acertar, que é uma coisa que eu gosto e deixar ela com a sua digital. Então, isso eu acho que é um ponto muito positivo. E tanto nessa aqui você tem, na antiga você já tinha, mas parece que o feeling dessa suspensão está um pouco mais interessante. Está recalibrado, então está legal. E é isso, filhos. Então, continua sendo o luxo que já é, com as melhorias. Eu acredito que a principal diferença que você vai sentir é a transição e o fôlego do motor. Então, um compensando o outro, mas que no final, quem gosta de um tailbreak, trabalhando na geometria, vai se encaixar melhor aqui. E vai ter uma facilidade gigante na hora que você se acostumar. Porque quando ele não tem uma agressividade agora muito baixa, você consegue vir com o acelerador já ganhando e vem crescendo uma coisa uniforme com o custo estabilizado. Beleza, pneus? Então, o tio Gertz vai se ter gostado e agora o próximo vídeo. Você não tem nenhuma reclamação para fazer? Tenho. Não é minha. Não consigo comprar ainda. E... Gostaria de ter condições aí. Vou comprar uma dessa. Gostaria de ter condições aí. Gostaria de ter condições aí. Gostaria de ter condições aí. Se inscreva no canal.